Negado, olha isso aqui que interessante que eu comprei baratinho no Ebay e chegou hoje Igual as revistas de Amiga e tal, tinha disquete de demo Aqui na Inglaterra também tinha revista do Playstation 3 E vinha com demo de jogo em Blu-ray Você coloca isso aqui no Playstation 3 e tem esses demos sem você precisar baixar Porque naquela época ia ser foda baixar um jogo inteiro em 2009 para você poder jogar Olha que legal, os primeiros vinham nessa capinha de papelão Depois eles mudaram para esse aqui que é um saquinho Olha o disquinho Legal né E mais pra frente, algumas boas dezenas de edições pra frente Eles mudaram para o logotipo novo do Playstation Quando virou aquele logotipo do... Saiu o logotipo do Homem-Aranha, tá vendo? Um é com a fonte ainda do Homem-Aranha E o outro já é com o logotipo que passou a sair no Playstation 3 Slim E aí vieram também alguns que são isso aqui Isso aqui é DVD Não é um Blu-ray com demo Um DVD com vídeo da jogada Então tipo, você coloca Imagina que você é um pobretão Tem um Playstation 2 Tá querendo um Playstation 3 Ou nem tem nada ainda Tem só um tocador de DVD Então se você quer ver o jogo Isso aqui era uma alternativa Olha que legal E tem um aqui que eu tava vendo Onde que tá agora? Deixa eu ver Puta, agora eu não sei onde tá Tem um que é... Ah, acho que é esse aqui do Batman Olha só que interessante É um DVD de dois lados Acho que era muito caro fazer O DVD de dupla camada Então fizeram um DVD de dupla face E vinha isso aqui Legal, né? Ah, eu tô vendo aqui na TV Olha como que é Se escolher aqui no menu É, flicando demais, né? Tá bom Tchau